FISCALIZAÇÃO PÚBLICA 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 FISCALIZAÇÃO FISCALIZAÇÃO PÚBLICA 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 Miguel e aqueles que nos acompanham, eu, quando eu saí da base do governo, que fui para a oposição, eu fui não para fazer uma oposição desequilibrada, uma oposição boba, falar coisa com coisa. Não, eu fui para ser coerente e mostrar para a população, mostrar para a sociedade o que está acontecendo na administração pública. O senhor, a senhora que nos acompanha nesse instante, você que nos ouve nos bairros aí, onde eu estive presente, Marlene Miranda, Chaco Silvestre, aqui no centro da cidade, no bairro Marlene Miranda, quem conhece a cidade, é daqui da cidade, sabe essas localidades que eu citei. Por que eu fui nesse local? Para não dizer que, não, é só naquele lugar, meu resto está bom. Não, eu fui em vários lugares, fui nos bairros distantes e fui no centro da cidade para comprovar que o problema não está só nas periferias, mas também no centro da cidade. E aquela rua, o Miguel e os amigos, amigas, aqueles que nos acompanham lá no Santa Tereza, quando eu falei que a rua é a rua de terra, não é porque aquela rua não foi asfaltada. Não. Aquela rua já foi asfaltada, alguns anos atrás. Sabe qual que é o detalhe que me chama a atenção? E eu queria que o senhor também, a senhora, analisasse comigo. Por que aquela rua está em terra? Porque a qualidade do asfalto, na época em que foi feita ali, foi feita a pavimentação asfáltica naquela rua, o asfalto era péssimo. Era um asfalto frio, sem qualidade. O que que acontece? Está daquela forma. E a maioria dos bairros na nossa cidade, o asfalto foi feito com asfalto frio. Você sabe que o asfalto frio, ele não tem uma qualidade. Por que que no centro da cidade, às vezes, o asfalto ele dura mais, ele tem mais durabilidade, podemos dizer assim? Porque o asfalto quente, ou seja, ele tem mais condições de segurar, de... Eu não sei se é segurar, não é a palavra correta, ele segura mais lá na terra, onde vai ser feito o recapiamento. O frio, não. Ele não tem substância nenhuma. Ele acaba, com pouco tempo, os carros andando, a chuva, ele acaba ficando como está ali no bairro Marlene Miranda. E a gente tem tido várias reclamações aqui no gabinete, no meu gabinete extensivo que eu tenho, no bairro aqui da cidade, ali no bairro da Moção, na redondeza ali, que abrange Moção, Chaca do Visconde, Vila Pei, Ipanema, Granja Daniel, Chaca, o melhor, o bairro da Estiva. Enfim, toda essa redondeza ali onde eu tenho o gabinete que atende a população, não somente de lá, mas pessoas que vêm de outros bairros. O que a gente recebe é só reclamação. E se você pegar o seu carro, Miguel, não vou perguntar no que você mora, porque, né, mas pega o seu carro uma hora, se tiver uma coisa, onde os bairros vão ver como é que está a situação da nossa cidade? Está péssima, está péssima. E às vezes a gente vê as pessoas comentando, e às vezes no debate na câmara, e aqui na câmara, no plenário, a gente pontua, mas pontua falando a verdade. E a gente grava, porque a gravação é o registro. É o, podemos dizer, do crime, é a prova do crime. Porque se o crime não tem prova, não tem testemunha, porque aquele crime, ele não tem nenhuma eficácia no decorrer do processo, né? Então ele tem que ter prova. E se eu falar que a rua, que o bairro está cheio de buraco e não tem prova, alguém pode questionar e dizer que eu estou falando a mentira. Então por isso que eu fui lá e gravei e mostrei, porque ali está a prova, podemos dizer, do crime, do descaso da população de Itaubaté. Vereador, falando agora ainda de vias públicas, a situação, o senhor está pedindo um reparo na numeração da Zona Azul na cidade de Itaubaté. Tem três fotos aí também, André. Queria pedir para você colocar. Vereador, está dando certo essa Zona Azul na cidade de Itaubaté? Você falou uma palavra aí. Essa é a numeração. Como é que é o nome do negócio? Zona Azul? Zona Azul. Zona. Zona Azul. Tem até um ditado popular aí. Pode ser Zona Rural, Zona Urbana. Nesse caso é Zona Azul. Tem até outro nome de zona que eu não vou me expressar aqui, porque não é ético. Zona Franca de Manaus. Então, olha para você ver lá. Cada, como é que chama aquele porte que fica? É porte que fala? Aquele parquímetro que fica ali? Tem que ter a numeração. Mas olha lá para você ver. Olha lá. Olha, isso aí faz pouco tempo que improntou isso em tal hotel. Se não me engano, não tem três meses. Mas já, como é que está lá já? E o interessante, não dá para identificar. O interessante é que as pessoas que trabalham ali, os agentes que trabalham ali, para auxiliar os motoristas, eles têm um celular. Acho que o celular é da empresa, né? Aí o que acontece? Eles têm que ter, para emitir, eles colocam a ficha lá, e aí tem que digitar lá para poder emitir um comprovante, um tíquete de comprovante para poder dar para o motorista. Só que o que acontece? O aparelho, o sistema é de péssima qualidade. Eles têm que procurar um lugar alto para procurar o sinal para conseguir atender as pessoas. O que a maioria dos agentes que eu já vi foi reclamando sobre esse sistema que foi implantado na nossa cidade. Então, devido a essas reclamações que a gente chega, e nós, como fiscalizador, como representante do povo, da população, nós temos a obrigação de pontuar e cobrar do executivo para ver o que está acontecendo. E aí apresentar o requerimento para que eles possam aí dar gente para explicação. Porque foi dinheiro que foi gasto. E não foi pouco, não. Se é dinheiro do meu bolso, do seu bolso, do bolso da moça que está ali, da minha assessoria, do senhor que está nos ouvindo, nos assistindo em casa, da senhora, é dinheiro do nosso bolso. E isso não pode ser feito de qualquer jeito, tem que ser feito com qualidade. Foi para isso, é para isso que nós pagamos o nosso imposto, para que nós tenhamos um retorno de qualidade na nossa vida. Muito bom. Rápido intervalo, voltamos na sequência com o vereador Nunes Coelho, do PRB. Até já. Rápido intervalo, voltamos na sequência com o vereador Nunes Coelho, do PRB.